Olá, amigos e amigas de São João do Paraíso, que é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, o 77, passando para pedir seu apoio e seu voto para o vereador Júnior de Emelindo, número 77222. O Júnior já tem uma história de trabalho e resultados com a nossa São João do Paraíso, com o nosso presidente da Câmara, meu parceiro de toda a nossa caminhada. E eu já tenho uma história de trabalho com vocês, garantindo mais de 18 milhões e 700 para transformar a nossa São João do Paraíso. Só no mandato da prefeita Selminha, são mais de 10 milhões, sendo 3 milhões para a saúde, para que a saúde seja humanizada e de qualidade, apoiar a nossa agricultura familiar, nossas comunidades rurais, mais de 1 milhão e 700. Para infraestrutura, mais de 5 milhões, incluindo aí o asfalto por São Tiago e obras importantes como Água por Boa Sorte, que um recurso federal que eu consegui diretamente com esse presidente Temer, para educação, para segurança, para jovem, esporte, lazer, mais de 1 milhão. Então, no dia da eleição, para vereador Júnior de Emelindo, 77222, prefeita Selminha, vice-César, 77, e vamos juntos! E vamos juntos!